E aí e você acha que fazer vídeo fazendo peça é fácil com certeza difícil é fazer esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora para agradecer vocês finalmente eu consegui bater a maca de mil inscritos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história como eu entrei nesse ramo da macinaria na verdade eu não sou macineiro gente eu sou robista certo quando eu pensei em montar oficina e eu nunca nunca imaginei que eu ia começar mexer com madeira tipo assim eu comecei a mexer com ferro não tinha nada a ver com madeira eu trabalho em uma empresa chamado praxe topical certo e lá tem lá tem muito pallet chegou um ponto lá que tinha tanto pallet mas tem um pallet que no final de semana eu cheguei engraçado né cheguei botar fogo em 50 pallets 50 pallets hoje em dia se eu fazer isso eu me mato mas não vem ao caso não é só que conta aí como tinha muita madeira e eu comecei a montar minha oficina para fazer portão grade de ferro não tinha nada a ver com madeira certo aqui tem um ponto que minha casa aqui ó que eu vi eu podia fazer um fogo de rib de pallet aqui né e lá na empresa como tem muita madeira eu cheguei perto do Marcelo dono dono né que é o Marcelo Daniela cheguei perto deles aí eu falei vem cá eu podia pegar essa madeira levar para mim é jogado fora mesmo bota fogo aí o dono falou se jogar fora pode levar para você aí eu me autorizou levar as ripas aí o meu primeiro trabalho que eu fiz com madeira foi com forro no canal tem um vídeo na época não sabia de edição editar vídeo tudo aí eu tirei umas fotos uma foto para mostrar para vocês como que ficou o meu trabalho lá e se me apaixonei com é com esse uma cenaria eu falei Nossa senhora eu não vou mexer com ferro mais não que mexer com uma cenaria gente que que é isso é eu vi falando com o pessoal que eu conheço eu falo que é uma cenaria que um como se fosse uma uma bola de neve pequena e quanto mais se enrola mais ela cresce impressionante não tô falando ruim não tô falando que é uma coisa boa que nem eu falo é qualquer base da macinaria eu vou te mostrar o que é a base da macinaria mas a macinaria é o que é o serrote e o martelo é só para você noção eu acho que esses dois aqui acho que é mais velho que eu que era meu avô aí você começa a mexer normal começando você começa a mexer com martelo serrote correto só que aí você vai trabalhando aí você percebe se quer uma coisa um pouquinho mais rápido mais rápido eu vou descerrar madeira que você faz você compra uma serra tico-tico corre correto ser de lei você compra uma sede que o dia que você vai trabalhar só que você percebe que a serra tico-tico assim tá faltando um pouquinho mais aí que você acaba com você vai comprar uma serra circular e aí você começa a trabalhar com a serra circular aí você vai fazer uma bancada para serra de circular uma bancada aí você começa a trabalhar com ela aí você vê que tipo assim pô eu não tô satisfeito tá faltando algo aí você faz uma serra de bancada não não concorda comigo você compra uma serra de bancada aí você faz aquele carrinho para cortar madeira e tudo você sabe que tá faltando um temperinho naquela serra de bancada sabe que tá faltando algo naquela serra de bancada o que que vocês faz você compra uma serra meio esquadrilha olha vocês começaram com serrote e terminou com uma isso aconteceu comigo e terminou com uma serra meio esquadrilha mas tipo assim não tô reclamando tipo assim eu acho é fantástico essa essa profissão macinaria e também e agradecer algumas pessoas que me apoiaram na metade tem muita gente mas eu vou escolher algumas pessoas certo que estão comigo desde o começo e deixou a gente vai ficando velho de óculos o primeiro canal impressionante eu não pedi nada gente não pedi nada simplesmente o cara começou a apoiar meu canal começou a divulgar meu canal claro dele é o fravão do do concertos e gambiarra cara o cara me deu o maior apoio eu fiquei de cara o fravão muito obrigado mesmo valeu o apoio e o segundo canal a oficina macinaria rústica é um professor cara você quer aprender mexer com macinaria vai no canal dele eu vou deixar aqui não sei qual canto aqui ó o nome escrito aqui ó do canal de cada um certo é mas você quer aprender mexer com macinaria vai no canal dele que explica passo a passo cara ele tem um talento para explicar fora de sério certo e tem um canal esse aí conheço tem pouco tempo agora certo é do cinco corvo hobbit cinco corvo a doce esse mesmo acho que é esse mesmo corvo a doce o canal dele é meio complicado de falar ou aí até me explicou o que significa isso isso né antigamente usava isso aqui para medir medição achei legal só interessante um outro canal que eu também tô que eu tenho que falar é o rr rufos e rufinhos é o canal de pai e filho gente cara é meu sonho de ter meu filho trabalhando comigo aqui ó cara parabéns mesmo para o canal de vocês ó show de bola certo e outro canal também que eu não posso deixar de falar é o carverna macinaria gente canal do cara é fero é muito bom mesmo certo e então canal também eu tenho que falar dele para falar do outro é um dois três fernandos fernando que ele vai fazer uma campanha do maior macineiro do brasil certo é o augusto menino de 12 anos ele tem um canal sabe que é uma assinaria rs certo é o rs e cara só menino filho eu vou lá você quer vim cá atua vim cá atua vim cá olha para tu ali ó a tua é lá na câmera aqui meu filho arthur e tem sete anos certo ele tem e tem um grau de autismo e imperativo cara imagina o menino inteligente esse menino aqui ó ele pediu se acredita que ele pediu para poder aparecer na filmagem é como deixar né gente pediu certo não filho aqui dá um joinha pessoal oi pessoal fala oi pessoal fala não aqui ó aqui olha pra cá arthur ali olha aqui ó aqui tem que falar fala oi pessoal oi pessoal é isso filho certo voltando a falar de novo cadê o papel aqui gente aqui ó é augusto menino de 12 anos a macinaria dele é macinaria rs certo eu tinha o canal se não me engano na época estava com 200 inscritos simplesmente ó você acredita que tem gente ruim nesse mundo que ele hackeou o canal dele perdeu todos os inscritos aí se o 1212123 fernandos tá apoiando ele certo fazendo essa campanha do maior macineiro do brasil eu acho que vocês tem canal aí ó se puder ajudar esse menino gente não deixa ajudar não tá tipo assim acho que merece é um menino de 12 anos tá começando é um sonho que tem de virar macineiro você pode falar que pra mim já é entendeu de coração certo e eu só tenho agradecer a todo mundo certo pelo apoio de vocês se não fosse vocês primeiro a deus é claro né e depois vocês se não fosse vocês eu não tinha conseguido bater minha marca de mil inscritos que o pessoal sabe que eu tô de muleta certo de muleta a limpeza lá eu caí quebrei o canhacho tem dois anos já fiz três cirurgias no pé esse canal quando eu criei ele já vai fazer três anos na época que eu comecei a para movimentar o canal eu machuquei eu tinha que parar só que tipo assim não foi ruim ter machucado por causa que na época que eu machuquei que eu aprendi a editar vídeo fazer edição só para vocês terem ciente gente eu não tenho computador eu gravo tudo pelo celular e tudo no celular eu comecei com com j6 agora comprei um a 31 para poder dar uma gravação um pouquinho melhor meu gente não desanima eu comecei com antes 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 tudo eu tenho que falar a minha história na maçinaria começa com a primeira ferramenta só um minuto e aí e aí e aí e aí tem que ficar pulando que nem saci oi gente essa aqui ó a minha primeira ferramenta essa é o meu xodó por que foi minha esposa que me deu minha primeira eu não tive kalmayouti a serótica minha primeira ferramenta nemordinando mais é agradado na caixa tá novinha É nem funcionando mais, tá? Mas, por que eu não jogo ela fora? Por causa que é a minha primeira ferramenta. E comecei, meu canal começou, meu oficina começou com essa ferramenta. Na Gugia. Tá vendo que nem papo de vacineiro, né? Eduardo Casa Grande. Gente, brincadeira à parte. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo. De coração. Se não fosse você, vocês, isso aqui, jamais ia acontecer. Certo? O canal. Eu só tenho a agradecer. E, como sempre, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fica com Deus.